Muito bem-vindos! Começamos com o cara que já fez história. Essa careca maravilhosa já brilhou aqui no canal, mas hoje vou deixar ele fora dessa. Vou pegar o Cruyff e é uma Tati que tem dois SA, um de cada lado, tá vendo? Então vai ser ele. E vamos lá, já deixa o like, se inscreva no canal. O draft de ontem foi incrível, que a gente conseguiu um jogador que ninguém esperava nada e ele entregou muito. Se chama o Pender. Será que ele vai aparecer por aqui de novo? Bom, aqui no ataque, vou pegar o Valencia. Deixa o senhor Valencia aqui e vamos para o outro SA. Aí, começou mal, hein? Começou mal. Talisca, Valencia e o Cruyff aqui. Coitado, olha quem que o Cruyff tem que jogar. Valencia e Talisca. Mas faz parte, faz parte. Para tudo que é momento, o patrocinador, para quem não sabe, Blaze é a grande patrocinadora do canal. E, mano, Blaze é uma plataforma onde você vai lá, pode jogar, porque eles têm vários jogos para vocês e você pode ganhar uma grana. Mas não se esqueça, você também pode perder uma graninha. Então, sempre fica ligado e sempre faça com muita atenção. Outra coisa, hein? Que é bem importante. É para maiores de 18 anos. E vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora o que a gente vai fazer. Estamos aqui hoje no Mines, que é o joguinho das bombinhas e dos diamantes. Como funciona? Eu tenho que achar aqui, basicamente, os diamantes. Se eu achar as bombas, eu perco. E olha só, mano, eu estou com um total de 4.223. Eu botei aqui 928 para a gente começar, mas não. Vou fazer o seguinte, mano. Vamos botar 2. 2.000, porque estou audacioso, tá? É isso. Ó, já ganhei, já poderia retirar, já ia ganhar alguma coisinha. Mas vamos ver o que vai rolar. Vai subindo, tá vendo? Vai subindo. Ah, ó, tomei bombinha, perdi. Poderia ter saído, poderia, mas eu fui na loucura. E continuo na loucura, porque eu botei mais 2.000 e o meu total agora está 273. Vamos ver se eu tenho sorte agora, mano. Beleza. Caramba, mano. Caramba. Nossa. Sai. Sai. A gente multiplicou 8 vezes. E olha quanto que a gente acabou. 16.262. Vocês viram que a gente começou ali com uma quantia, a gente perdeu quase. Derreti tudo. E na última jogada aqui, eu recuperei tudo. Nossa, eu recuperei muito bem. Ficou ótimo. Vou terminar por aqui, porque foi muito bom. Para quem quiser participar, depositar seu dinheiro na Blaze é simples e fácil e rápido via Pix. Para sacar também é muito simples e rápido. E o melhor, no seu primeiro depósito, se você usar esse cupom aqui, ó, Luke, você vai ganhar um super bônus de boas-vindas. Então não perca, beleza? Vai lá, usa o seu cupom e se divirta. O meio campo central vai ajudar sim, eu espero. Ó, o Coke é bom de bola pra caramba. Mas aquele Bruno Guimarães, aniversário, é uma belezinha. Aqui eu vou pegar o Coke, tem o Fabian também, mas o Coke faz... Mano, ele faz tudo bem, igual o Bruno Guimarães na real. Só que olha só, o Coke tem mais passe, mais finalização e ele perde na defesa do físico. Deixa eu ver aqui, ele também tem 5 de perda ruim e 4 de fintas. O Bruno Guimarães tem 3 barra 3, dedicação alta barra alta e o Coke é média. Mano, é bem difícil. Mas eu vou confiar no Coke, porque pode aparecer o Bruno Guimarães no aniversário e ele é muito bom. Ok, vamos lá. Bruno Guimarães, não é esse não, cara. Não é, fica aí, fica de boas aí, não é você. Vou pegar até o Herrera. Mais um meio campo central. Caramba, Bruno Guimarães. Não é você, cara. Não é essa cartinha, velho. É outra, peguei até o Renato Sanches. Tirando o Coke, aqui tá bem mais ou menos, né? Se bem que esse Renato Sanches, ele é apelãozinho, confia em mim. Vamos de zagueiro. Thiago Silva. Opa, o Olibaliz sabe o que faz, né? Ele tem um ritmo excelente. Mano, olha a defesa e o físico dele. Ele é acima de 90. É difícil um zagueiro ter essas duas habilidades acima de 90. O defesa e o físico junto. Ele é monstro. Eu fui no goleiro agora sem querer. Já vamos catar aqui o... Hum... Leno. Leno, né? Depois a gente tem que conseguir um goleiro melhor. Outro zagueiro. Vai ser o Rudger. Tem que ser ele. A cartinha normal dele é boa, então confia no homem. É igual o Walker, mano. Quando aparece o Walker normal, tipo esse, pode ir sem medo. Ele é bom. Ele é bom demais. Eu vou até botar ele aí. Só se aparece algum muito apelão. E na esquerda, o que vai vir aqui pra gente? Boa. Nossa senhora. O rei chegou. Theo Hernandes. Galera, referência aí pro nosso rei, Theo. Então a gente precisava aqui, talvez, de um meio campo central melhor e de um ataque. Mas olha só. Se liga. Muita cartinha pra gente trocar. Os dois atacantes aqui. O SA e o atacante. Dois meio campos centrais. Um goleiro. E Bobiak e um zagueiro e um lateral. Eu falei pra vocês que são cartinhas boas. Walker e Rudger. A cartinha é normal dele? Sim. Mas cara, por exemplo, tem Nesta, tem Maldini. Tem aqui outros laterais apelões com cartas especiais. Vamos ver se a gente consegue aí. Ó. Chersney já vai ser nosso goleiro titular. Então, já consegui uma primeira troca aqui. Agora, já deu ruim. Só veio lateral aqui. Eu não preciso de lateral esquerdo. Eu vou pegar aqui, velho. O melhor lateral esquerdo aqui. Mas a gente nem vai usar ele. Situação tá tensa. Nossa senhora. Me dei mal, hein? Me dei muito mal. Vou ter que confiar nessa galera que tá ali. Porque provavelmente não vai aparecer mais jogadores bons na zague lateral direita. Agora meio campo central eu preciso. Mas cara, não vou pegar esse Gavi. Que ele tem outra cartinha que é muito melhor que essa. Eu vou pegar o Matheus Nunes, português. Que é uma carta interessante também. E cara, acho que ele vai ganhar do Herrera aqui, hein? Pronto. Nossa, mas esse draft tá fraco, gente. Esse aqui é o verdadeiro draft fraco. Donniei capou o nosso draft. Olha isso, mano. Quando vem carta boa, não é tão boa assim. Botei o Griezmann. Vai pegar a vaga do nosso amigo Thaliska. Mas a situação aqui não tá nada boa. Tô até pensando em fazer mais um time. Aí vem o Pelé só pra dar aquela animada, né? Muito obrigado, Pelézinho. Veio salvar aqui a galera. Vai ter que carregar todo mundo junto. Talvez o Griezmann seja titular e saia o Valencia. Reta final. No. Aí mandou o Gullitão. Aí, mano, esquece, né? Rapaz do céu. Depois eu vejo o que eu faço com esse Gullit. Se ele vira atacante. Se ele vira meio campo central. Tá. Mais ou menos também. Pegar o Fadioli. Ele é um meio campo central que não é tão defensivo, né, cara? Ele tem um físico e uma defesa baixa. Mas eu vou testar ele, vai. Vou botar no lugar, acho que, do nosso amigo aqui, Renato Sanches. Será que vem um atacante... Bravo. Cantoná. Nossa Senhora. Valencia. Perdeu a vaga. É, o Gullit vai ser meio campo central mesmo. Não tem pra onde escapar. Hum... Mictarian. E agora a gente tá aqui pela última cartinha. Eita, que foi ruim. Bom, perto dos últimos drafts que a gente montou, não foi bom. Tá longe disso. Não foi legal. Mas, assim, tem um trio de ataque muito interessante. Cantona, Pelé e Cruyff. E tem aqui o Gullitão. E esses dois jogadores são excelentes. Então eu vou testar sim. A gente vai pro jogo pra ver esse trio funcionando junto com o Gullit ali. O Gullit vai entrar muito provavelmente no lugar. Talvez do Matheus Nunes. Talvez do Fadioli. Eu tenho que ver quem eu vou tirar. Mas eu acho que o Matheus Nunes vai ir pro banco. Vamos pegar o treinador. Ancelotti, que talvez seja o novo treinador da seleção brasileira, né? Muito se fala nele. Apareceu aqui. Ele é o nosso treinador. E temos o nosso resumo. Tá. Vamos ver se o trio de icons na frente vai resolver mais com o Gullitão. Mas a gente tem excelentes jogadores aqui como o Tel Hernandes também e o Fadioli. Vou testar esse cara que eu já tirei outras vezes. Eu não lembro se eu usei ele titular ou não. Rapaz do céu. Que apelação foi essa, mano? Olha o time desse cara. É, Nunes. Você vai pro banco. Vem cá, Gullitão. Salva a gente aqui. Começou, né? Boa jogada aqui. Vai embora, Tel. Olha o buraco, mano. Ai, adiantei demais. Que droga. Rapaz do céu. Agora pra pegar esse Messi aqui. Nossa, gol contra. Mano, gol contra, velho. Não é possível. Eu fiz tanta propaganda do Walker normal. Ele bate o gol contra. Ele tentou cortar, né, cara? Mas olha que corte horroroso. Que isso, mano. Eu comecei atacando também o contra-ataque e gol contra. Rapaz, olha essa zaga toda aberta, mano. Ih, vai. Viu uma goleada daquelas. Vai ser uma goleada daquelas porque a zaga tá perdidinha. Mano, o Balverde tava na banheira sozinho, tranquilinho. Ele nem atacante. Olha lá. Olha o buracão. Olha o Gullit olhando ali. Será que a gente consegue alguma coisa aqui, mano? Nossa, tá difícil, hein? Grande desarme pra acabar com o ataque. Boa, Rudi. Vamos lá. Vamos começar a jogar futebol, pô. A gente não veio aqui jogar futebol com esse time aqui. Rapaz, o Vinícius Júnior botou na frente. Vamos tomar? Quase. Ele chega, mano. Ou é gol ou é quase gol. Vocês viram, né? Eu chego lá, fico batendo cabeça. Olha, eu roubo a bola. A bola volta pra ele. Mas a gente tá naquele dia também de azar que eu vou contar pra vocês, hein? Cara, a gente não ganha uma. De novo ele. Só dá ele. Tocou atrás. Caramba. Não consigo jogar. Não é nem porque o cara é bom. É porque, tipo, a bola fica sobrando pra ele o tempo todo. É escanteio pra ele. É rebate que... A bola, tipo, rebate e volta pra ele. Olha, de novo. Tá vendo? Tocou ali. Tá pra Marquinhos. Aê, finalmente. Vai, Golitão. Cabeçou pra baixo. Boa jogada. Faz o gol. Nossa, que milagre, mano. Chegou. Nossa, mano. Agora começamos a chegar bem. Mas aí o goleiro dele tá salvando tudo. Bora, Pelé. Que isso. O Alaba chegou fácil no Pelé. Pô, mano. Esse Alaba dele tá jogando que nem uma máquina, velho. O cara ganha de todo mundo. O Pelé, o Cantona, que são super apelões. Ele corta a bola automática do nada. O cara tá em todas, velho. Impressionante. Ó, lá vai o Alaba de novo. Fechando aqui, ó. Ó como chega fácil no Pelé, velho. Como assim? Alaba botando no chinelo de todo mundo. Jogando sozinho. Boa jogada. Boa. Entramos no jogo, hein. 57 minutos pra gente entrar no jogo. Finalmente. Hum, pra fora. Gente, vou fazer um negócio aqui. Botar o Kouk aqui. E vamos botar o Golitão aqui, já que o Cantona não tá conseguindo jogar bem. E o Renato Santos vai entrar no meio campo. Ih, rapaz. E agora, hein? E agora, hein? Pegou o goleiro. Pegou o goleiro. Salvou. Hum, blocou pelo meio. Tinha dois zagueiros com ele. Ele chutou em cima do zagueiro e foi gol. Vou, vou, vou. Vai embora. Vai embora, Golitão. Vamos, Golitão. Vamos, Golitão. 3x2. 3x2. Golitão já funcionou ali. Tem tempo. Tem tempo. Caraca, esse Vini Júnior tá acabando comigo, mano. De novo ele. Olha o Rudia. Não pega, mas não pega mesmo. Boa. 3x2. Infelizmente, não foi dessa vez. Cara, a gente lutou. Mas nosso time não encaixou o jogo. O adversário tava bem, assim, na marcação. Mas o que acabou com ele foi o Vini Júnior. O que acabou com a gente, na real. O Vini Júnior, o Messi e Totti também. O time dele era superior. Ele soube usar bem. A gente não conseguiu brocar, né? A gente não conseguiu chegar muito no gol. Olha, ele finalizou bem mais com a gente. Ele teve um bom jogo. Infelizmente, nosso trio de ataque não funcionou. O Cantona mesmo não jogou nada. Depois que eu botei o golitão ali, melhorou. A gente teve mais chances. Mas não rolou hoje, né? Nosso trio de icons ali poderosos. Quarteto de icon. Não conseguiu bater de frente com o Vini Júnior e companhia. É isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.